Andressa Aurá que surtou novamente, Andressa Aurá que só pode estar zombando de Deus. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Constante Revolução. Para você que está aqui pela primeira vez, já aproveita, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo nosso e não passe por esse vídeo deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar, porque benção precisa ser compartilhada. E você que já faz parte do nosso canal deve se lembrar desse cenário. Nós começamos a fazer vídeos aqui nesse lugar. Você lembra disso, meu filho? Sim, esse lugar que a gente fazia lá no começo, né? Faz algum tempo. E hoje eu resolvi fazer aqui ao ar livre, porque esse vídeo de hoje, ele fala muito comigo e vai falar muito com você também, eu tenho certeza disso. Por isso que eu digo, gente, assista o vídeo até o final. Quem não assiste até o final, quem perde é só você. A nossa vida, ela é feita de sonhos, né? E muitas vezes nós não conseguimos realizar os sonhos. Existem pessoas que falecem com sonhos por realizar. Mas a vida é isso. Realiza um e continua sonhando, né? Hoje o assunto é sobre Andressa Uraque. Já causou muita polêmica, né? Nas redes sociais, já foi muito falada, muito comentada e voltou agora a ser notícia. Pra quem não sabe, talvez até ela não sabe, eu tenho um pouco de história. Como que eu digo? A minha história é um pouco parecida com a história de Andressa Uraque. Eu não digo toda, né? Mas alguma parte da minha vida se identificou muito com a vida de Andressa. E vocês vão entender o porquê. Pra quem não sabe, eu sou um ex-gay que sofri muito na vida. Muito. Rejeição, rejeição familiar. E na minha cabeça eu era rejeitado porque eu era gay, né? Só que o diabo é tão sujo, gente, que ele falava na minha mente. Como que você é rejeitado por ser gay se você é rejeitado desde quando você nasceu? Olha lá se não, desde o ventre da sua mãe. Ah, eu fui muito judiado por família, eu fui criado sem mãe, sem pai, sem apoio. Tia, as minhas minhas, hoje, olha pra mim e fala Nossa, Wendel, como você é um vitorioso, você é um vencedor. Porque olhar pra você e ver em você nenhum tipo de mágoa, de rancor. Muito pelo contrário. Você transformou tudo isso em amor, em solidariedade, em epatia. Incrível, né, filho? Sim, porque uma coisa que eu admiro muito, pai, em você, é que você podia estar roubando, matando, fazendo coisa pior. É que Deus entrou na minha vida de uma forma que eu creio que já foi lá no ventre mesmo, sabe, materno. Foi igual o Davi, né, teve uma história já escrita antes mesmo de você existir, né. Deus é maravilhoso, meu filho. E pra quem não sabe, eu também fui da Igreja Universal por muitos anos. Eu fui obreiro da Igreja Universal e quase fui um pastor ali dentro. E eu também dei o meu tudo na Igreja Universal. Eu dei o meu Isaac várias vezes. Talvez o meu Isaac não se compara ao Isaac de André Saurak. Mas não deixou de ser um Isaac, porque era tudo que eu tinha. E dentro desse Isaac, dentro daquele envelope, tinha sonhos por realizar. Sonhos que só eu e Deus é que sabia. Sonhos que para os outros era nada, mas que para mim era tudo. Sonhos de ver minha família na presença do Senhor. Sonho de ter a minha vida espiritual transformada. Sonho de não sentir desejo por homem. Sonho de matar o meu eu. Sonho de um prato de comida. Foi duro. Foi difícil. E veio frustrações. Porque quando a gente passa a olhar para os homens, as frustrações vêm. Porque quando eu dei o meu Isaac, eu não dei o meu Isaac para o pastor. Eu dei o meu Isaac para Jesus. Foi para Deus que eu dei o meu Isaac. Não é novidade para ninguém que passou-se o tempo e eu saí da igreja. E fui viver os sonhos que me enchiam os olhos na vida das outras pessoas. Ah, qual foi o meu engano? Qual foi o meu engano? Porque melhor nunca ter conhecido Jesus. Porque eu conheci Jesus ali. Então eu não posso tirar isso da minha história. Tirar isso da minha vida. Como Andressa Ourá, que também conheceu Jesus ali. E, de verdade, para quem conhece Jesus e volta para o mundo, achando que será a mesma coisa, se engana. E se engana muito. No primeiro momento, a vida vai com tudo. Alegre, sorrindo. Mas dentro de nós, um vazio que só nós conseguimos ver. Tentamos preencher esse vazio nas drogas, nas bebidas, no sexo. E naquele momento, parece que foi preenchido. Ah, mas quando acaba, o vazio volta. Volta. Porque esse vazio, ele era preenchido pelo Espírito Santo, ele era preenchido por Jesus Cristo. Então, não tem como. Não tem como, Andressa Ourá, que voltarmos atrás. Não adianta, Andressa Ourá, que nós acharmos que será a mesma coisa que a vida do outro, porque não é. Eu tenho uma certeza absoluta que você conheceu Jesus Cristo. E que ele te escolheu. Andressa Ourá, que surtou novamente. Andressa Ourá, que só pode estar zombando de Deus. É isso que nós ouvimos hoje nas redes sociais. Andressa Ourá, que ela está vazia, procurando aquele preenchimento que ela teve lá atrás. Lá atrás. Por isso que eu digo pra você, Andressa, e pra todos vocês inscritos do meu canal, o congregar é a coisa mais importante. Porque quando você congrega, que você vai na igreja, todos os dias que ela estiver aberta, você está alimentando o seu espírito. E existem coisas lá no passado que precisam ser lançadas no mar do esquecimento. E não ficarmos remoendo dentro de nós em busca de um passado do que não existe mais. O que passou, passou. É daqui para a frente. É um novo encontro. É uma nova história que precisa ser recomeçada. Uma nova história que precisa ser redesenhada. Esvaziar, como eu sempre digo, para que o Espírito Santo venha nos preencher. E que as nossas vontades sejam as vontades que Deus tem para nós. E que os nossos sonhos não passam a ser mais os nossos sonhos. Mas sim, os sonhos que Deus tem para a nossa nova vida. A nossa nova história. E não é porque o outro tem, não é porque o outro consegue, que eu vou conseguir. Porque nós temos um bem muito precioso, Andressa. Que é a nossa salvação. A salvação da nossa família. Daquele que nós amamos tanto. Eu tenho um amor tão grande por Andressa. Eu não sei se é porque alguma parte da história da vida dela se parece muito com a minha. e a busca incansavelmente dela de preencher esse vazio se parece muito com o meu. E às vezes a gente procura preencher esse vazio com filho, com marido, com mãe, com família. Mas existe um vazio que ele só pode ser preenchido com o Espírito Santo. Que nós já experimentamos ele lá atrás. E aí a gente vai para o mundo e tenta preencher com tantas coisas que a gente vê e acha bacana, né? O outro está conseguindo, por exemplo, a plataforma. Enfim, eu não quero aqui te julgar. Não, quem sou eu? Sábio? Lembra da história que eu disse lá atrás que eu também dei o meu Isaac e que eu dei o meu Isaac para Deus? Não foi para os homens? Passou-se anos, Andressa. E eu colhi aquilo que eu plantei. Porque nem casa eu tinha, não tenho estudo e não existia nem possibilidade de eu ter uma casa, de eu ter carro, de eu ter nada. Mas eu tive tudo assim, em um ano. E eu perguntei para Deus, Andressa, por que eu conseguia aquilo? Se nem na igreja eu estava mais. Mas Jesus falou dentro do meu coração. E me fez lembrar do dia que eu dei o meu Isaac. Eu chorei muito nesse dia. Falei, Senhor, quando o negócio é plantado em terra fértil, ele vai brotar, ele vai crescer e ele vai dar frutos. Então, esqueça o passado, viva o presente, abraça aquilo que Deus tem te dado, Andressa, e dado a você que está vendo aqui, que esse vídeo serve para você também. Vale a pena lembrar que você não é todo mundo. Sabe quando os pais falam para a gente? Mas fulano, você não é todo mundo. Mas pai, você não é todo mundo. Você pode até estar no mundo, mas você não pertence a esse mundo. Então, não é tudo neste mundo que você pode fazer. não. Porque você veio para representar Jesus Cristo. Então, você só pode fazer aquilo que Jesus Cristo faria. Ah, e claro que não será fácil, não. Não será fácil, não. Mas a maior alegria e felicidade, e felicidade, paz, você terá e terá a coroa da vida eterna que ninguém poderá tirar de você. não olhe para o lado. Não olhe para o que a felicidade do outro, mas sim, você veio para fazer a diferença, não só na sua vida, como na vida de outras pessoas. e certamente se você tentar fazer algo que não agrada a Deus, não vai para a frente. Não vai para a frente. Ah, mas o Wendel, quando eu era do mundo, eu tinha. Você tinha. Ah, mas o Wendel, quando eu era do mundo, eu era. Você era. Você não é mais. Você não tem mais. Porque quando você era do mundo, você tinha tudo. E hoje você não pertence mais a este mundo. Mas você tem o céu. Ei, bora pro céu. Bora pro céu. Bora.